Música Ai gente, não maldense, meu caro Meu Deus do céu, esse não esqueça Se é tomei minha varra Ih que capoto, eu não vou resistir assim E que capoto Ainda me esfriou a pelada, eu acho que acabou o fogo Eu vou chamar a Elle para me botar lenha aqui Elle! Elle, comece na calopi e me bota lenha no fogo! Nossa, que grita lindo! Ellen! Ô, Erick! O que foi, velho? Tu tá fazendo alguma coisa de interessante agora? Toma lá! Ô, tu podia botar uns pau de lenha aqui pro teu sogro, né? Cantos dos marmos, feminino! Isso tá tão frio! Eu não vou aguentar esse inverno e quecapou! Eu vou morrer! Véio, vai estar exagerado essa descoberta ainda, ó! Não, é minha, é da Ellen! Não mexe que entra vento embaixo! Nossa! Ó, esse negócio, eu não vou aguentar esse inverno! É exagero! Não tá tão quente assim! Tá, é caldo, caldo, caldo! Isso tá caldo! Isso é frio, sim! Eu não vou aguentar! Vou morrer esse inverno! Ah, mas velho, não! Eu não gosto do inverno! É apnequia do inverno! Ah, eu gosto tanto do inverno, isso é tão bom! Eu tava até... Eu escutei no monaco, vai ter neve! Eu acho que eu vou até pegar a bridge da Índia, mas vamos lá na serra ver a neve! Ah, tu vai! É claro! Só louco! Femfare quente! Ou na serra ver neve! Claro! Vocês vão lá no hotel, no quente, olham pra janela pra fora, lá tomam chocolate quente, lareira acesa, fala que frio gostoso aqui na serra! É, vai lá fora pra ver o frio que é! Vai ali no chuveiro do teu sogro, tomar banho ali na ducha corona pra tu ver o que é frio! Nossa! Isso não esquenta! Esses dias pôs Ináguica lá pra fora do chuveiro, viram lá na toalha! Isso não esquenta nada esse chuveiro! Não, eu não! Que sangue! Não, não! Inágui, Inágui lá um pelado! Me bota uns pau de lenha ali dentro pra mim! Acabou a lenha! O fogo tá apagando! Ah, mas tá aqui na frente do senhor! Só calma! Ah, mas como é que eu vou fazer? Aqui eu vou esfriar minhas mãos! Não, eu não! Se tu queres um ponto pro teu sogro, bota lenha no fogo! Faz favor pro sogro! Ah, tu não sabe, né? Não vai botar lenha no fogo, né? Ô, velho! Eu fui escoteiro sem fazer fogo! Ah, tu fosse escoteiro! Então faz! Espera ver se tu sabe! Ai, ai! Isso vai deixar o senhor feliz? Vai! Tá, tá! Vamos botar lenha no fogo! Isso! Bota ali dentro! Isso! Mais um! Isso! Não! Espera! O fogo tá apagando! Não! O fogo tá apagando! Tu dá uma sopradinha ali pra mim! Ah! Sopradinha! Tu dá uma sopradinha ali pra mim! Isso é só pra fazer! Porque eu não preciso tirar a mão fora! É só fazer! Não, não! Ah! Tu não sabe soprar, né? É! Não vai! Eu sabia! Deixa! Vou chamar a Ellen! Pra soprar o fogo! É! Sopra! Não sabe soprar o fogo! Assim? Não! Tu tem que ir mais perto e fazer assim! É! Vai! Vai! Vai assim! Você! O senhor fez de propósito me encher dessa cinza aí, ó! Ele não sabe soprar o fogo! O senhor! O senhor! Muito engraçado, né? É! 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 Muito engraçado! Olha aqui o fogo do senhor! Agora pode ir! Aproveite o fogo! É! Esquentou! É! Esquentou! É! Eu acho que tu gostasse muito bem! É! 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 Tá frio aí! Tá frio! Lá na tua cidade? Tá frio aí! Aqui não tá! Aqui tá quente! Aqui nem tá tão quente assim! Gostão! Gostou do vídeo aí? Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva no nosso canal! Ative as notificações e fique por dentro das coisas coisaradas! Temos o que também, parceira? Temos Facebook, Instagram, tudo aí pra vocês! E grupo no WhatsApp! Curtam e me sigam! Compartilhem com os amigos! Tamo aí! Tamo junto! Beijo! Tchau!